Vou contar pra você, mas quantas reais? Tu me dá ver, ai pai Vou contar isso aqui Tu só fica jogando Domino 10 reais Quer saber pai? Deu 10 reais ai Deu 10 reais ai pai Deu 10 reais ai pai Olha, olha 10 reais ai pai Quanto 10 reais ai pai 10 reais ai pai Quanto 10 reais Minha mãe Que tá fazendo a comida pai É isso O menino levou 10 reais Vem 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 te amar, ainda se bate a vida inteira dizendo que não, você continua a todo momento em meu coração, mas se eu puder te livre, sou o mundo, sou Minas Gerais, eu sou da América quando não sou em paz, estou a fim de ficar com você, mais um mês, vem a caminhar, vem dizer que não, na vida, na morte, na dor e na calma, eu respeito com você, mas minha alma, e a alma me chama, Poh bate-pé, 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 como eu é, Quando eu estava para nascer, de vez em quando a mãe dizia, afinal como eu queria, ter ficado em todos os homens, cada noite para o Renato nunca viu, a chuva corre, nunca vira, a chuva corre, a gente não ri, nem ouve, que todos os homens se correm, o Cristo pega, o Cristo cai, o Cristo come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, 3 minutos, e eu sou é homem, eu sou é homem, como sou, Eternamente, Yolanda, esta canção é mais, 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 uma declaração de amor, ainda era a força e uma nega do cabelo dura, que não gosta de pentear, passa na batidura, o negão começa a ficar, pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom, de que cor? Violeta, na boca da mochecha, pega ela aí, pega ela aí, pra quê? Pra passar batom, de cor, de cor azul, na boca e na porta do céu, olha, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, vai carniça, vai carniça, vai. Carniça, vai 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 car